E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma distribuição que pode ser a salvação daquele seu PC fraco que roda em 32 bits. Eu já mostrei aqui diversas distros que rodam pra PC fraco. O Pup Linux, o Linux Lite, mas nenhum deles roda em 32 bits. Todos rodam na arquitetura 64 bits. O que eu acho um pouco incoerente. Se o Linux é pra PC fraco, ele tem que ser pra 32 bits. Mas hoje eu vou mostrar pra você a solução. A distro que pode resolver o seu problema. O eLive. Mas já se inscreve aí no canal. Já se inscreve e já dá aquele joinha. Porque é a nossa comunidade Linux que mais cresce no YouTube. Se inscreve no canal e dá aquele joinha maroto pra gente. Vamos lá comunidade. Vamos pra mais um vídeo. Olha, eu tô aqui no site do eLive. Ele se intitula aqui como talvez a melhor distro Linux já feita. Um pouco modesto aí, né? Modeste à parte. O eLive, você consegue baixar o eLive dando um download aqui, né? Tô testando aqui uma versão que é a versão beta do eLive, tá? Não é essa versão estável aqui ainda. Mas você já vê que na versão estável você já tem a versão 32 bits. Porém, a versão que a gente vai testar é uma versão beta. Se você for lá nos betas que saiu no distro watch, você vai ver que saiu um beta do eLive. Tá? E você pode baixar eles. Você cadastra seu e-mail lá. Dentro de uma hora, eles liberam um link pra você baixar. Mas eu vou testar ele aqui pra ver como é que ficou essa distro. Ó, você vê aqui que na inicialização, ele já te dá opções aqui, ó, de rodar o live com o instalador. Você pode rodar o live, né? Com sessões salvas, ou seja, tudo que você fizer nesse live, ele salva pra você. Ele salva, ele faz uma memória persistente ali do live, né? Ele também, você consegue rodar ele com os drivers proprietários da NVIDIA. Então, ele já tem os drivers da NVIDIA proprietários aqui, pra quem tem placas da NVIDIA. E tem algumas outras opções aqui, ó. Vamos rodar aqui essa primeira versão, que é o live com o instalador 5.710. Vamos dar uma olhadinha nessa opção. Eu já tô rodando aqui a versão 32 bits, tá, pessoal? O maior comentário do pessoal é, ah, mas rodem 32 bits? Então, hoje eu tô mostrando pra vocês, e cumprindo a promessa que eu fiz com vocês, de mostrar uma distribuição que pode ser a distribuição aí que vai salvar aquele seu PC fraquinho, aquele seu PC antiguinho de 32 bits. Olha, é bem legal aqui a Express Screen que ele tá abrindo aqui, né? Vamos ver, Gabri. A interface gráfica que ele usa é uma interface gráfica bem leve. Talvez é uma das mais leves do mundo Linux, que é o Englishman, né? Englishman, sei lá. Eu vou deixar aqui na tela, tá? Pra quem gosta de me corrigir, pra quem gosta de corrigir o meu inglês. Prato cheio, tá? Ó, é esse nome aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal que gosta de falar pra mim aí qual que é a tradução correta aí. Fala pra mim como é que se pronuncia esse nome aí. Olha aí, fala pro pessoal aí. Comenta aí nos comentários. Como é que se pronuncia esse nome? Beleza? Ele abriu essa tela aqui pra mim. Você está rodando... Se você estiver rodando num computador lento ou velho, com pouca memória RAM, nós sugeremos que você tente outras versões antigas do eLive. Ok, vamos dar um ok aqui. Vamos ver aqui. Aqui ele já fala que meu computador tem pouca memória RAM. Eu estou rodando essa máquina virtual com 512 MB de memória RAM, tá? Que é exatamente para simular num computador bem básico. Bem basiquinho aí de hardware, né? Então já me sugere aqui criar uma swap. Um arquivo swap na minha partição, né? Podemos. Podemos criar uma swap aqui. Vamos dar um... Pra ele criar um arquivo swap. Vamos ver o que que acontece. Lembrando que essa é a versão beta, tá, pessoal? Olha aí. Esse é a interface gráfica dele, tá? Inlinkment. Inlinkment. Eu não sei falar esse nome. Não sei a pronúncia desse nome aqui. Deixem aí nos comentários. Aqui ele já te permite escolher a linguagem, né? Vamos escolher aqui. Vamos ver se a gente tem português do Brasil. Que é o PTBR. Vamos dar um ok. O teclado. Dayout do teclado. De novo PTBR. Eu não tenho o PTBR. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Aqui, ó. BR. Tá? Ele tá com BR português Brasil. Sua linguagem foi trocada. Seu desktop precisa ser restartado. Vamos dar um ok. Vamos ver se ele vai restartar o desktop automaticamente. Restartou. Aí já temos ele aqui. Então aqui você tem uma espécie de bem-vindo, né? Com uma documentação sobre o sistema, né? Vamos fechar ele aqui. Olha, aqui a gente tem um selecionador de áreas de trabalho, né? Você tem dois tipos de áreas de trabalho disponíveis, ó. Na verdade seriam vários, né? Seriam seis aqui, mas seis embaixo, né? Seriam doze áreas de trabalho, ó. Cada um com um papel de parede diferente. Então aqui, ó. Selecione os recursos desejados para a sua área de trabalho. Posteriormente você pode adicionar mais aplicativos de inicialização à sua área de trabalho editando o arquivo tal, ó, aqui, né? Editando o arquivo. Vamos deixar tudo habilitado, ó. Ele tem até o CairoDoc aqui, né? Vamos habilitar aqui o CairoDoc. Talvez facilite nosso passeio aqui por essa área de trabalho, né? O CONC e o Compositor, né? Vamos habilitar tudo aqui. O OpenJeg no CairoDoc permite o uso de aceleração de hardware, reduzindo a carga do CPU no mínimo. Sim, vamos habilitar aqui o OpenJeg no CairoDoc. Olha aí, ele abriu uma espécie de super caramba aqui. Muito bonito, né? Com todas as informações do hardware do meu sistema. Bem bacana. E olha aí o CairoDoc. Muito bonito. Olha aqui o tempo de bateria do meu notebook. Ele já reconheceu aqui que eu estou rodando no notebook. O meu Wi-Fi. Que bacana, pessoal. Olha. Rodando com 512 MB de memória, hein? E aqui eu já tenho o instalador dele. Daqui a pouco a gente vê esse instalador. Vamos colocar aqui. Olha aqui um menu. Gente, está muito bonito esse sistema, hein? Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos, só para a gente conhecer. Atalhos, né? Essa casinha aqui seria um atalhos. Vamos abrir ele aqui. O atalhos, ele abre aqui, né? Uma espécie de atalhos, né? Documentos, vídeos, os meus drivers de disco aqui, né? Se eu tivesse um CD-ROM aqui na máquina. Pasta pessoal. Vamos abrir aqui a pasta pessoal para a gente ver. Olha aqui. Aqui ele já gera para mim a quantidade de espaço livre em disco que eu tenho. Gente, é muito bonito esse sistema, hein? Abriu um gerenciador de arquivos bem legal. Vamos ver que gerenciador de arquivos é esse. Abriu o visualizador de documentos do Gnome aqui, né? Com o help do sistema. Olha, é o TUNAR. Ele roda o TUNAR aqui com o gerenciador de arquivos, né? A gente consegue ficar bem habituado aqui com o TUNAR. Bem simples de trabalhar. Temos de ícones bem legal. Vamos tentar configurar aqui, pessoal, a resolução dele, tá? Vai ficar melhor da gente visualizar. Então, olha aqui, pessoal. Muito bacana. Muito legal essa área de trabalho. Bem bonita, né? Lembra aqui o dock. Tem o KyroDock. Ele inicia junto com o sistema. Vamos dar uma olhada aqui. Já no terminal. Vamos ver aqui quanto que ele ocupa de memória RAM, né? Amorador de terminal. Free-H. Olha aí. Ocupando 191 MB de memória. Dos 512, né? Na verdade, nem 512. Eu configurei a máquina virtual para 512 justos. Ele pegou aqui alguns meguinhos aqui. E tem 495 no total, né? E ele tá usando 191 MB. E tá rodando super bem, tá? Super fluido. Então, eu imagino que fora da máquina virtual, numa máquina física mesmo, mesmo que fraquinha, ele vai rodar muito bem. Então, aqui, pessoal, olha. A gente tem aqui esse dock, né? Que ajuda bastante para a gente movimentar aqui no sistema, ó. Vamos abrir aqui a pasta pessoal dele. Ele já abre aqui o gerenciador de arquivos. Que nada mais é que o tunar. Olha aí. O tunar 1.8.4. Facilita bastante a navegação de arquivos. Se eu abrir aqui, ó. Vamos dar de novo o terminal aqui. Vamos ver o kernel dele. Ele tá rodando aí um... Olha, ele tá rodando um kernel. Um kernel compilado no dia 30 de sete de 2020. O kernel 5.7.10.1 rodando em cima do Debian. Então, bem legal. Bem bacana. Um kernel bem recente aí. Complicado bem recentemente. Vamos ver aqui o que ele vem de aplicativos aqui. Ó. Em acessórios vem editores de texto aqui. O GVin. Gestão de arquivos. Aqui vem o braseiro para gravar CD. Backups, né? Aqui é um programa de backup. Gerenciador tunar. O tunar aqui. Recuperar arquivos excluídos. E Univision. Que é uma interface para ferramenta de escronização de arquivos Univision. Não sei o que é isso, tá? Calculadora. Né? Captura de tela. Pesquisador de arquivos aqui. Internet a gente tem o Dropbox, né? Um cliente Dropbox aqui. O Steam já vem instalado. E o Transmission que é de Torrent. Fora isso, a gente tem o Chromium. Já rodando aqui. O Linksys. O Netsurf. Que é um navegador de arquivos que me parece que é baseado meio que no Firefox. Olha aí. Né? Netsurf. Olha aí. Abrindo a internet. Vamos continuar vendo aqui. Vamos continuar vendo aqui. Internet. Tem o Nicotine. Que é um compartilhador de arquivos da rede Solsic. Que era uma espécie de casa A. Emule da vida, tá? Nem sei se alguém utiliza mais isso. A gente tem aqui um cliente de e-mail. Que é o Silpe Head. Que é um cliente de e-mail bem levinho. Tá? Um cliente IRC. Que é o Xchat. Em som a gente tem um aplicativo de música pra YouTube. A gente tem um cliente aqui por Spotify. A gente tem o Aldacirius. O Aldacirius. Que é pra ouvir música. O Aldacit. Que é um editor de áudio. A gente tem o Mix. Que é uma interface de DJ. O Music Brands. Que é um aplicativo de música online. De tagueamento de música também. A gente tem o Hit Inbox. O Sound Deuicer. E o Shimi. Que é um sintetizador em tempo real. Em vídeo. Nós temos aqui o Avid Moocs. Que é um editor de vídeo. Bem legal. O Tease. O DVD. Que é um aplicativo pra você criar arquivos DVD. Em gráficos. A gente tem um arquivo de digitalização. O L-Cit. Que é um seletor de cores. E um criador de tela. O E-Foto. Que é um visualizador de fotos do Enlement. O E-Hunner. Que é como se fosse uma régua digital. O GT-CAM. Que é um gerenciador de câmeras digitais. O ImageMagic. Que é um aplicativo que. Ele é dependência pra vários aplicativos de imagem. O Linkscape. Que é pra você criar imagens vetoriais. O Gimp. Vamos abrir o Gimp aqui pra gente ver. Olha que bacana esse. Esse. Esse visualizador aqui de hardware. O caramba. Dessa. Dessa distribuição. Ele mostra aqui ó. Quem é que tá consumindo mais RAM na minha distribuição. Aqui no caso é o Gimp. O Gimp tá abrindo. Aqui ele tá consumindo 15% da memória RAM. Então é bem legal. Você ter esse gerenciador aí. Esse visualizador de hardware aí. Na área de trabalho né. Olha aí o Gimp abriu. Vamos ver aqui a versão do Gimp. Vamos ver aqui. É o Gimp 2.10 né. Um Gimp bem recente. Bem bacana. Fora isso a gente tem o VLC. O Gimp 3.10 né. O Gimp 3.10 né. O Gimp 3.10 né. Os dois aí são bem parecidos. O Gimp 4.10 né. 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 Um jogo bem clássico. E a gente tem alguns emuladores. Aqui ó. Emulador de Super Nintendo. Emulador de High Game. O DOS Box. Que é um emulador de jogos de MS DOS. Um emulador até de Nintendo DS. Olha que legal. Joguinhos de quebra-cabeça aqui. Um emulador do Playstation. Olha aqui instalado. Bacana. Em educativo a gente tem alguns aplicativos aqui né. Aplicativos da web são apenas links né. Pra sites da web. E a gente tem aqui um Calavaro né. Que é um aplicativo que te ajuda a aprender digitação. Em desenvolvimento aqui a gente tem alguns aplicativos aqui de desenvolvimento. O eLive. Aqui a gente tem ó. O eLive ele tem alguns aplicativos aqui né. Ou links pra web. Que que ele leva aqui pro site do eLive né. Aplicativos de ajuda. Instalar ó. Como instalar o eLive né. Então você tem aqui um bom suporte. Pra começar né. Se você tiver alguma dúvida sobre o sistema. Aqui você vai ter o seu suporte. Aqui você vai ter quem vai poder te ajudar aqui. Na configuração e no uso da distribuição. Preferências. A gente tem várias preferências aqui ó. A gente tem configuração do usuário. Configuração de tela. Configuração de áudio né. Configuração de hora. Configurar a área de trabalho aqui. Configurar o elementar. Drivers ó. Windows para placas de rede sem fio. Então já tem esse. Essa opção aqui de você conseguir configurar drivers do Windows. Em placa de rede sem fio. Aqui você pode reiniciar as configurações da sua área de trabalho né. Caso você tenha feito alguma configuração. Alguma personalização. E deu algum erro né. Você tem essa opção aqui ó. Pra reiniciar as configurações da área de trabalho. Em administração você tem lá o. Cairo Dock. O Gparted. Pra você configurar as particões de disco. Algumas ferramentas para laptop. Se você usa notebook. E o gerenciador Synaptic né. Um excelente instalador de aplicativos. Vamos abrir aqui o Synaptic. Pra mostrar pra vocês. Olha. Então aqui você consegue instalar. Mais aplicativos. Instalar atualizações né. Olha aí. Se eu quiser instalar o LibreOffice. Eu já tenho os pacotes do LibreOffice aqui. Que eu posso instalar. Por exemplo. Então você tem toda a base Debian aí né. Então programas aplicativos aí. Não é um problema realmente. Então tudo que você tem no Debian. Você pode instalar aí. Tranquilamente. Então você tem esse instalador aí. Fora isso. Você pode instalar programas via APT também né. Se você quiser. Se você tiver dúvidas sobre o APT. A gente também lançou recentemente um vídeo. Com algumas dicas sobre o APT. APT aí que todo mundo que usa Debian né. Distribuições baseadas no Debian. Ubuntu. Utiliza muito tempo né. Alguns comandinhos avançados de APT. Para você. Então. Eu vou deixar no card também. Na descrição do vídeo. Esse. Esse vídeo bem legal. Que a gente lançou recentemente. Então pessoal. É bem bacana. Essa distribuição. Fora isso. Você também consegue acessar. Além de. Clicar aqui nesse. Ezinho aqui. Que é o menu de aplicativos né. Se você clicar com o botão direito. Na área de trabalho. Você tem umas ou algumas outras opções de configuração né. Você consegue reiniciar o sistema. Sair do sistema. Ó. Temas. Para a área de trabalho né. Você tem aqui ó. Diversos temas. Vamos alterar aqui um tema. Só para a gente ver. Isso aqui seria o modo dark dele né. Vamos ver se mudou alguma coisa no gerenciador de. No navegador de arquivos ó. Seria um modo dark né. Na verdade aqui ó. Ele muda aqui. É. Esses cantos da tela aqui. Então olha. Essas bordas aqui. Das janelas né. Então para perceber isso né. Então você tem alguns temas aqui. Você consegue. Fazer orange juice. Tema no mínimo estranho aqui né. Mas tá aí. Você tem essas opções. Ó. Muda tema de mó. Mouse né. E você consegue também. Clicando com o botão direito ó. Acessar os. Os aplicativos por aqui também. Como se fosse um XFCE né. Vamos mudar esse tema. Que esse tema ficou horrível. Eu vou abrir o terminal aqui de novo. Olha aí. Praticamente não mudou nada né. Continuo com as mesmas. 189 usados aqui. Então ele tem um gerenciamento de memória muito bom. Abri diversos aplicativos ali. E não. Não ficou. Consumindo arquivos da memória. Vamos abrir o instalador aqui. Antes de terminar. Antes de terminar. Vamos abrir o instalador. Vamos ver como é que esse instalador funciona. Então aqui ó. Ele é todo em português tá. Então você pode. Ler aqui ó. Tá vendo. Elive está fazendo alguma magia. Vamos ver. Qual é a magia que Elive está fazendo ó. Então aqui. Ele já abriu para mim uma explicação por baixo. Mas aqui ele pergunta. Se eu quero. Fazer a instalação de forma automática. Se eu quero usar o Gpart. Para colher a partição que eu quero instalar o sistema né. Então se eu já tiver um Linux instalado no meu computador. Eu posso usar a partição que eu tenho do Linux já instalado. E colocar o. Esse Linux por cima né. Posso usar o Gnome Discs. Ou posso dizer ó. Meus discos já estão particionados. Eu posso colocar aqui na automática. Uma máquina virtual. E vamos ver o que que acontece. Ele está falando que vai apagar todo o meu disco rígido. Para instalar o Live. Continuar. Pessoal. Bem bacana. Eu acho que vale a pena vocês testarem na máquina de vocês. Se você tiver aí um PC básico. Um PC com hardware fraco. Recomendo que vocês testem essa distribuição. Que é uma distribuição bonita. Em português. 32 bits. Isso é importante orientar. Roda sob o Debian. Então você não tem problemas de instalação de aplicativos. E eu acho que vale muito a pena vocês testarem essa distribuição. E Live. Aqui no DropStack. Se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Dá um joinha. Para ajudar esse vídeo a crescer cada vez mais. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E até a próxima.